Brasileiro conquista a green card criando galinhas caipiras no quintal de casa. Um imigrante brasileiro conseguiu um feito inédito. Ele conquistou o sonho americano do green card com um negócio inusitado. Gente, sabe qual? A criação de galinhas caipiras no quintal da casa dele. A Carla Maril conta essa história pra gente. O canto do galo anuncia o novo dia de uma rotina pesada na fazenda do Wagner. Mas por aqui o trabalho duro é feito com muita alegria. Vocês ainda estão chamando a minha galinha de caipira? Só pra vocês saberem, ela nasceu nos Estados Unidos. A granja do Brasileiro fica pertinho dos parques da Disney na cidade de Kissimmee, na Flórida. Uma inspiração que ajudou na escolha do nome Princess Flock. A ideia de começar a criação de galinhas felizes, livres de gaiolas, começou em 2020, durante a pandemia. Assim que a gente se mudou pra uma casa, que tinha um quintal gigante. E lá no fundão da propriedade, no meio do matagal, tinha um galinheiro que estava abandonado há mais de 10 anos. Nós reformamos esse galinheiro e começamos a Princess Flock com apenas 12 galinhas. E o rebanho de princesas cresceu. E os ovos das galinhas felizes caíram no gosto dos vizinhos e entusiastas da alimentação saudável. Mas como a vida de pequeno produtor não é fácil nem aqui nos Estados Unidos, o Wagner, que já tinha mais de 20 anos de experiência na indústria de alimentos no Brasil, precisou inovar para conquistar espaço em um mercado dominado por gigantes. Eu me tornei o primeiro produtor agrícola da região a vender pela internet os seus produtos e a fazer entrega, abrir novas rotas de delivery. Fizemos parceria com entidades do terceiro setor que promovem o consumo consciente, fornecendo produtos diretamente do produtor para os consumidores. E também realizei diversos workshops, seminários e palestras para que outras famílias também pudessem ter acesso à informação sobre como criar galinhas em casa, tanto para o consumo próprio e melhoria da saúde, como também para fazer uma renda extra. Não é conto de fadas, mas o negócio se tornou a galinha dos ovos de ouro para Wagner, a esposa e os três filhos. Foi com a granja que a família conquistou o Green Card. De fato, o Green Card foi concedido porque o nosso projeto não era simplesmente a criação de galinhas, mas sim ser um agente de transformação numa sociedade que está doente, com diversas pessoas morrendo por obesidade, doenças cardíacas, diabetes e tantos outros problemas originários justamente numa mal alimentação. Agora a família vive um novo capítulo dessa história, com os projetos de expansão da granja e o trabalho para continuar inspirando outros imigrantes sonhadores, que assim como eles, desembarcaram no país, dispostos a superar qualquer desafio. E esse é um país de imigrantes. Então, independente do seu status imigratório, saiba que esse país precisa muito de você. Ele precisa de um trabalhador sério, pontual, que preste um bom serviço, porque os americanos estão aí, estão sedentos por bons prestadores de serviços e bons fornecedores. Legenda Adriana Zanotto